Bora lá meus queridos e minhas queridas pra mais um vídeo de Valorant aqui no nosso ninho E hoje nós vamos aprender aqui em Fracture e spots os pixels de Killjoy e Cypher, é isso Se você quiser outros pixels de outros agentes, comente aqui embaixo Vá nas redes sociais, fale comigo porque eu tô sempre de olho lá pra tentar trazer o melhor conteúdo possível pra vocês Por favor não esqueçam, live de segunda a sexta, uma da tarde em diante aqui no YouTube ou lá na roxinha Procura que você vai me achar, tô sempre on Não esquece de se inscrever, deixar o seu like e comentar aí se você gostou ou não desses spots Então vamos lá cara, vamos começar com a Killjoy, aqui no site B né, do lado B do mapa Eu tô com a língua cortada, então pode ser que de vez em quando fique estranha a fala, mas é porque eu tô com a língua cortada assim Então vamos lá, vamos começar aqui protegendo o Spike Site depois que você faz o Arm da Spike Você armou ela aqui ó, aqui que vai ser o spot da Killjoy E aí você pode ir embora, pode se posicionar aqui, você vai mirar, olha que tranquilo Entre o Alarm Bot e a sua torre, você tem um tracinho Você vai mirar esse tracinho nesse triângulo aqui ó, você vai mirar aqui ó Você vai botar esse tracinho até ele encostar dos dois lados e vai pra cá E olha só, vai cair lá na Spike, olha que delícia E aí é só você ativar e garantir o seu ponto, bem tranquilo Se você quiser aí proteger então o seu Spike Site B depois do Arm da Spike, essa é uma boa cal Agora, para proteger o Spike Site nós temos algumas configurações, eu vou mostrar aqui o mais uso, ok? Não quer dizer que é a melhor, a única, aquela coisa toda Porque os sentinelas bombam muito aqui, você pode colocar a sua torre aqui A modo de que ele pegue quem chega ali naquele cantinho, tá vendo? E quem passa por ali, então você consegue marcar os dois lados sozinho, isso é muito bom O seu Alarm Bot você pode colocar ele na entrada da escada Ou logo depois da subida da escada pra pegar a galera que tá rushando Independente se tiver smoke ou não, pra você se der uma bala, dá muito dano Na defesa eu gosto de colocar aqui e gosto de colocar aqui em cima Porque quando você ativa, pega nesta área inteira que geralmente é o plant padrão Justamente por causa dos pixels Aqui fica bem mais difícil de encaixar alguns pixels e por isso a galera evita bastante Além de ser um lugar bem difícil de sair e tomar granada Então esse aí costuma ser a forma como eu posiciono a Killjoy aqui Agora vamos lá pra A Agora aqui no Spike Site A, nós vamos colocar a nossa bomba aqui ó Eu vou dropar ela aqui, olha que legal, dropadinha bonitinha E agora nós vamos proteger ela sem estar aqui Se você coloca o seu nano enxame aqui, ele vai ser facilmente destruído O cara chega aqui e dá um tiro nele, mas não é isso que a gente quer Como que a gente vai fazer? Primeiro, você pode vir aqui para este cantinho E esse spot aqui é fantástico Você olha pra cima, você vai pegar aqui nessa quininha E vai colocar a setinha da habilidade do nano enxame Olha que legal ó, a perninha dela, não é a ponta não É a perninha ó Tá vendo aqui ó, nesse buraquinho aqui a gente vai colocar a perninha dela E ó, e vai tacar Olha que legal, olha onde que ela vai cair Olha que spot maravilhoso Porque se a pessoa estiver aqui, ela não vai entender nada Ela vai tentar atirar E pode ser que ela nem consiga destruir E você já ativa e olha aí, pega a Spike bonitona Esse spot eu acho maravilhoso Temos um outro aqui também Que pode ser feito pelo lado esquerdo aqui ó Você pode se posicionar nesta quininha aqui Lembre-se, tome cuidado né Se você estiver protegido e tudo mais Você vai mirar aqui nessa luzinha ó Tem uma luzinha aqui Eu jogo com tudo no mínimo tá Então pra você vai aparecer também Tá vendo que tem essa luzinha aqui e essa aqui ó Desse lado aqui Você vai mirar nela Mira na luzinha Tá vendo, põe a mira em cima Não precisa ser muito certeiro também não Ai coruja mais pra baixo, mais pra cima Cara, olha a luzinha Mira nela e taca Ela vai bater na parede E vai cair em cima da Spike Olha que delícia E mais uma vez você protege Sem estar no Spike Site Agora para a defesa da Killjoy No Spike Site A Eu costumo gostar de proteger as costas Você pode colocar a torreta aqui Que é um padrão muito interessante Você pode colocar a torreta aberta aqui Para fazer a trocação por aqui Mas eu não gosto de ficar avançado na antena Então você pode recuar Coloca a sua torreta cá em cima Só pra espotar quem tá chegando Lembrando que a maior função dela é essa É revelar onde o cara tá E aí você pode já ficar sabendo Agora, você também pode colocar o seu Alarme Bot Para ajudar e colocar ele ali naquele cantinho Onde eu falei que colocaria a torre Você coloca ele aqui Pega a sua torre E coloca ela um pouco mais recuada Eu gosto também de colocar a torre No Spike Site Você coloca ela aqui Para quando ela apertar ali Falar que tem gente Se você estiver daqui Olha que delícia Ela vai espotar Você abre e atira Ela vai espotar Você abre e atira Você pode também ficar daqui Fazer um Crossfire com ela Ela espotou Você abre e atira Se você colocar a torre ali Ela também vai pegar quem vem daqui Por isso pode ser interessante Colocar o seu Alarme Bot por aqui Você pode botar ele aqui nesse canto Você pode colocar ele aqui nesse cantinho aqui Desde que você proteja esse lado Para avisar para a torre ali Que está vindo gente Porque aqui você cuida Aqui é a torre Então a torre vai ter que dar O máximo de dano que ela puder Você pode até colocar ela Um pouco mais recuada Se você quiser Não tem problema Você pode colocar ela mais para trás aqui Só para ela pegar Quem vem dessa reta E ali fica o Alarme Bot Ok? São os dois padrões que eu uso aqui Agora vamos para o Cypher Agora vamos lá então Configuração no Spike Site B de Cypher Aqui eu uso Com mais algumas coisinhas Para ajudar vocês aí Vamos lá Primeira coisa Vamos pegar aqui Fazer um One Away Que já é aquela É topzera One Away né cara One Away você pega os caras Surpreende geral Então aqui ó Você vai alinhar a parede Com a parede aqui Tá vendo? E aí você vai mirar No meio desse miolinho aqui ó É um miolinho aqui ó Da árvore Você vai mirar no meio dele E vai apertar aqui E ele vai lá ó Caiu lá Você ativa E olha que delícia Você tem um One Away Porque eles não vão te ver Porque você está no terreno elevado E aí você Fuzila geral Então esse é a primeira Tática aí pra você Depois eu gosto muito De colocar os fios Na escada Porque a galera Passa ruxando na escada Depois que passa na área De enforcamento né Aqui também gosto De colocar no cantinho Porque geralmente É para onde eles descem E aí você pode Ter aquela vantagem Você também pode usar O fio padrão Colocando ele Conectado na caixa né Tipo aqui é na parede Mas você pode colocar ele Na caixa Né Assim ó Tá vendo? No cantinho aqui da caixa E aí você consegue Pegar a galera Que vem entrando também Eles costumam olhar Tanto assim E aí então Postos os fios Você pode fazer o seguinte Também Você pode colocar Uma jaula aqui E em vez de recuar Para a cantina Você pode recuar Para o túnel Tá? E aí então Pra gente ficar lá Você vai se posicionar Aqui nesse cantinho Vai mirar Nesse tracinho Que tem aqui Com a perninha Do cem Para cima Ali ó Tá vendo? Que embaixo do cem Tem um traço Que sobe E ele tem uma pontinha Para cima A gente vai colocar A faca Para poder visualizar ele E vai mirar aqui ó Nessa quininha aqui ó E aí você mirou ali Apertou o Q E vamos lá ó Tá lá E aí você volta Né? E você vai estar preparado Aqui ó Você faz o one way ali Né? Pega aqui o one way Aqui ó Dispara na galera Eles vão ruxar Você recua E aí quando eles Estiverem entrando aqui Olha que delícia Você tem mais um one way Zinho Para acabar com a galera E ainda tem o fio Na escada Para a gente finalizar O setup aqui Da B De Fracture Com a câmera A gente vai tentar Colocar ela ali Naquele cantinho Ela é um pouquinho Chata de pô Você vai se posicionar No último degrauzinho Da escada Ok? Vai pegar a sua câmera linda E vai mirar Naquela pedacinha ali Tem um intervalo Entre a planta E o ferro Na hora que você pula Que ele fica azul E aí é prática cara Acredite É fácil de fazer Só que toda vez Que eu ponho para gravar Eu não consigo Então vamos lá Olha aí Bora Correu Pulou Tá lá Olha aí Só porque eu falei Que eu não ia conseguir E aí você apertou Tá lá Você tem uma câmera Que pega ali Pega aqui embaixo Bonitinho Pega o Spike Sight E ela não é tão fácil De pegar no ar Temos aqui uma também Que eu gosto bastante Que é aqui nesse cantinho Ela é bem simples Mas eu gosto bastante dela Você vai colocar ela Aqui em cima Você vai mirar aqui E aí tem um espaço Aqui atrás Que ela pega E aí você consegue ver A galera entrando E consegue ver a galera Lá do fundão Isso é bem bom São as duas câmeras Que eu costumo usar Aqui na B Agora vamos para A Agora então Vamos para o Spike Sight A de Fracture Usando o Cypher Vamos lá Cara Primeiro Depois que você faz O arm Da Spike aqui Né Com o Cypher Não tem muito Que você pode fazer Em questão de habilidades Que vão causar O Cypher não é para isso Né Mas O que a gente pode fazer É proteger Para que dificulte A vida do cara De chegar lá E aí você pode Usar o Cypher Para colocar aqui uma Né Uma armadilhazinha aqui Uma jaulazinha aqui Bonita Temos aqui também Né Para pegar aqui Quem está vindo Por trás Lembre-se que você Não precisa colocar um fio Na porta Porque a porta Já entrega o cara Então você não precisa Botar fio aqui Você tem que priorizar Esse lado Esse lado E esse lado Ok Então você escolhe Onde você vai ficar E anula os outros Com o fio A jaula Vai seguir o fio Nesse caso Porque não tem nenhuma No way aqui Que faça sentido No momento Pelo menos eu ainda Não encontrei Se eu encontrar Eu atualizo o vídeo Para vocês Agora sobre câmera Tem algumas câmeras Muito boas Nesse Spike Sight Que vão funcionar Muito bem A primeira que nós Vamos colocar É naquela Quininha ali Você vai mirar ali E aí pronto Você consegue olhar Aqui Consegue olhar tudo Aqui Se você conseguir Colocar ela Mais para Quininha possível Você ganha A marcação Do Spike Sight Mas é bem difícil De pegar É um pixel Bem específico Mas ela Só de encaixar ali Já vale a pena Porque você consegue Pegar meio Spike Sight Mas dá para pegar O resto também É porque realmente É um pixel Bem chato de fazer Eu acho que nem vale a pena Para te falar A realzona E aí temos aí ainda Outro lugarzinho Legal aqui para botar Que é aqui no canto Você pode colocar Nesse cantinho aqui Para você poder pegar Tanto lá Quanto aqui Se você quiser Se você não quiser Quiser só o Spike Sight Nós podemos utilizar Esta quina aqui de cima Para colocar Ali em cima E aí pronto Você tem a visão Do Spike Sight E de quem vem da base Olha que legal Essa câmera Eu gosto bastante dela Ok E aí você pode Ativar a armadilha E tudo mais Tudo bonitão Então meus queridos Eu espero que vocês Tenham gostado Desses spots aí De Killjoy e de Cypher Não esquece de comentar Live de segunda a sexta Uma hora da tarde Para você dar aquela força Para o Coruja Deixa muito like Comenta Manda um vídeo Para o seu amigo Que joga de Cypher e de Killjoy Manda aquele grupo do Whats Do Face Para dar uma força Para o canal Eu vou ficando por aqui Você fica por aí Fica firme Fica God Fui